Vou dedicar as informações deste vídeo a dois aspectos fundamentais na organização do nosso código de programação. Vou mostrar como é que o Visual Studio tem alguns mecanismos para organizar o nosso código, mas vou mostrar também como é que, através da nossa introdução de texto, nós podemos organizar o nosso código de programação. Vou referir aqui alguns aspectos que acho fundamentais perceber desde o início, no que diz respeito à organização do texto do nosso código. E, por um lado, temos então este Visual Studio que nos oferece já, por defeito, um conjunto de ferramentas que nos permitem aqui organizar o nosso código de uma forma mais consistente, no sentido de podermos estar a trabalhar de uma forma mais direcionada, sem termos aqui grandes confusão de texto, etc. Mas nós podemos também utilizar alguns mecanismos que fazem parte de uma mistura, dentro, ou de um espaço que fica ali entre a organização do código e a programação do código, que nós podemos utilizar para organizar toda esta informação. E eu digo isto nesta altura porquê? Nesta fase inicial, obviamente, nós vamos ter aqui relativamente poucas linhas de código de programação. Mas um projeto de uma aplicação com maior dimensão pode envolver a escrita de largos milhares de linhas. E, nesse sentido, convém percebermos muito bem como é que nós podemos organizar o código, de forma a escondê-lo, a torná-lo documentado, etc. Então, nós vamos primeiro aqui ver alguns dos mecanismos interessantes que o Visual Studio nos oferece para organizar o nosso código. E, por essa razão, eu tenho aqui já o meu projeto aberto, aquele que vem já do vídeo anterior desta série. Quem não o tiver aberto, pode fazê-lo, simplesmente vindo aqui a File, Recent Projects and Solutions, e abrir a primeira aplicação. Ou então, simplesmente, aqui no Open Projects and Solutions, navegar até a localização do seu projeto e abri-lo. O que nós vamos fazer agora é simplesmente o seguinte. Vou aqui copiar várias vezes este texto. Esqueci-me de pôr o C, mas eu vou já até aproveitar este facto para poder aqui explicar uma das funcionalidades extremamente interessantes deste editor de texto. Eu criei aqui várias cópias. Como podem reparar, o Visual Studio tem um mecanismo, que depois iremos falar com o maior detalhe no próximo vídeo, eventualmente, que é um mecanismo de interpretação do código que nós vamos introduzindo e ele verifica de imediato se nós estamos a introduzir o código sem qualquer espécie de erro. E, neste caso, uma vez que nós estamos a tentar identificar um objeto que, na prática, não existe, porque Aisha underscore texto não existe, existe sim caixa texto, então, neste caso concreto, o Visual Studio, por feito, avisa logo, sublinhando a vermelho, que há ali um problema no nosso código. Muito bem. Nós poderíamos fazer simplesmente o seguinte, colocar ali o cursor e colocar caixa e, automaticamente, o erro vai desaparecer. No entanto, uma vez que temos aqui que introduzir um C em cada uma daquelas linhas, nós podemos fazê-lo da seguinte forma. Vamos pressionar a tecla Alt no teclado do nosso computador e agora vamos selecionar, mas em vez de selecionarmos para a frente o texto, vamos selecionar só uma linha na vertical, ok? E, quando eu alargar a tecla Alt, reparem que está uma pequena linha azul ali colocada no início do erro. E, se eu agora pressionar a tecla C, ele vai colocar um C em todo o texto. Isto é extremamente interessante e é uma funcionalidade muito prática no que diz respeito a um editor de código de programação. Porquê? Porque ele permite-nos, por exemplo, alterar vários textos de linhas diferentes ao mesmo tempo. Isto é, se eu quisesse alterar agora aqui caixa texto para caixa teste, por exemplo, bastaria pressionar a tecla Alt e agora clicar ali daquele lado e, ou melhor, vamos aqui então pressionar ali primeiro, ok? E agora Alt e selecionar aquele texto. Reparem que aparece aqui dois tipos de seleção diferente. Ou, neste caso, não se trata de duas seleções, mas sim de uma seleção e também um realce. Porquê? Sempre que eu coloco aqui o cursor num determinado objeto, ele vai identificar as indicações de utilização desse objeto ao longo do nosso código. Isto pode ser extremamente útil quando nós estamos a tentar proceder aqui a alterações específicas com um determinado objeto. Ok, muito bem. Mas não vamos dispersar o nosso discurso e vamos aqui fazer este teste de alteração de texto para teste. Neste caso eu pressiono Alt, clico ali no primeiro texto e vou abrir, reparem, eu vou abrir aqui assim um retângulo, estou a pressionar a tecla Alt e depois vou largar quando tenho tudo selecionado. E agora se eu escrever teste, ele vai escrever teste nas quatro linhas. Obviamente que se trata de um erro porque não existe o objeto caixa teste. Mas já fica aqui uma ideia sobre um dos mecanismos de funcionamento deste editor e muitos outros há que nós depois ao longo do tempo vamos aqui identificando. Mas eu disse, no entanto, no início deste vídeo, que o objetivo era então criar aqui algumas informações sobre a forma como nós podemos organizar o nosso código. Ora, em primeiro lugar, já verificámos logo no início desta série que é conveniente termos o código com linhas numeradas. E isso é fundamental para podermos identificar, muitas das vezes, o erro, ou a linha onde está o erro de introdução do nosso código. Como já puderam reparar também, um elemento extremamente presente aqui no código de programação em C Sharp são as chavetas, ou as curly braces, como dizem os ingleses. Ora, estas chavetas abertas e fechadas, ou chaves abertas e fechadas, como lhe queiram chamar, marcam a identificação do início e do fim de blocos de programação, ou blocos de código, chamados blocos neste caso. Ora, quando temos uma chaveta aberta, significa que a seguir vamos ter código. Como podem reparar, existe aqui uma aberta e outra fechada. Aliás, quando eu seleciono a chaveta, ele automaticamente vai-me identificar qual é o bloco que está aqui a ser, enfim, sinalizado neste caso. E por conseguinte, se eu selecionar quer a primeira, quer a última, ele vai-me identificar logo onde é que está aberto e fechado o código. Norma geral, salvo muito raras exceções, sempre que nós abrimos uma chaveta, temos que fechá-la também. E por isso, um bloco de código tem que estar claramente marcado com abertura e fecho de chaveta. Neste caso, este bloco de código corresponde ao conjunto de instruções, ou de declarações que irão ser executadas quando eu fizer um clique no meu botão. Ok? E portanto, quando fizer um clique no meu botão, o que vai ser executado é este código que aqui está até ao fim desta chaveta. Se eu aqui por baixo tiver mais algum tipo de informação, ela não irá ser executada porque não faz parte deste bloco. Ok? Depois, há aqui alguns aspectos importantes. Reparem que eu estive a fazer aqui alterações do código e subitamente aqui nesta linha que fica entre o código e os números de linha, há aqui dois espaços fundamentais. Existe aqui esta barra amarela, que na prática significa que todas estas alterações em cada uma destas linhas ainda não foram guardadas. E por isso é que o meu documento está ali com um asterisco informando que há alterações que não foram ainda guardadas no ficheiro. E quando eu clicar em guardar, o que vai acontecer é que esta linha vai passar a verde, significando que todas as alterações que foram feitas, entretanto, já foram guardadas. Ok? Se eu, obviamente, aqui abrir um espaço, reparem o que vai acontecer, significa que houve aqui uma quebra de linha nesta linha daqui e a criação de uma nova cá em baixo. E por essa razão, volta a estar aqui amarelo informando que há aqui duas linhas que foram alteradas sem estarem ainda gravadas. Assim que eu gravar, elas passarão a verde também. Como podemos também observar com bastante facilidade, na linha do lado, nós temos aqui uns pequenos sinais e uns pequenos blocos. Ok? Ora, estes blocos correspondem exatamente também aos blocos definidos pelas chavetas. Aqui acrescentando também o facto de termos esta linha de código, que não vamos agora explicar o que é, aqui como identificador. Portanto, podemos considerar de um modo genérico que um bloco de código será todo este espaço que eu aqui acabei de selecionar. Ok? Este será outro bloco de código, que por sua vez, ambos estão dentro de um outro bloco de código definido por estas duas chavetas que aqui estão e aquele conjunto de instruções que ali estão em cima. Que por sua vez também está inserido num bloco maior que é este que aqui está. Ok? Ora, como podem reparar, atrás de cada um destes blocos existe um sinal de menos. Ok? E existe também esta possibilidade de eu clicar aqui e ter aqui este bloco. E reparem o que é que aconteceu. Aqui, se eu fizer um duplo clique, todo este bloco vai ser comprimido e vai apenas deixar o seu identificador. Vamos designá-lo por instantes desta forma. O identificador do bloco é este conjunto de instruções que aqui estão. E reparem que neste momento ele ficou aqui com a indicação de que tem aqui umas reticências. E estas reticências, se eu simplesmente colocar o meu cursor do rato sobre aquele espaço, ele vai-me mostrar uma parte do código. Neste caso, a totalidade do código que está aqui escondida dentro deste espaço. Ora, isto é extremamente importante. Porquê? Porque se eu fizer aqui um duplo clique ou carregar no sinal menos e depois ficar mais, eu posso simplesmente fechar todos os meus blocos de código de forma a poder trabalhar apenas naquilo que interessa. Imaginem que eu agora queria criar aqui um bloco de código, mas reparem na diferença. Uma coisa é estar a escrever aqui public. Ok? Vamos pôr aqui public. Lloyd. Teste. Ok? E não liguem aquilo que eu estou a escrever. Cá está. Reparem como eu acrescentei logo automaticamente o início e o fim de um bloco para depois escrever aqui código de programação. Ok? E reparem o que é que acontece. É muito mais simples estar a escrever o código desta forma do que ter toda a informação aberta ou que me vai obrigar a andar para cima e para baixo. Ok? E portanto, esta é uma das formas de nós podermos ter aqui o nosso Visual Studio a ajudar na escrita do nosso código. Temos aqui em cima também este bloco, que é um bloco diferente porque não tem chavete aberta e fechada, mas que é um bloco muito específico que a seu tempo nós iremos explicar o que significa. E também pode ser aqui fechado. E tem aqui então também, à semelhança do que acontece nestes blocos, tem aqui também a possibilidade de nós verificarmos o que é que lá está dentro. Vamos falar assim. Se eu quiser expandir, obviamente posso clicar no sinal mais ou posso fazer aqui um duplo clique e automaticamente também o bloco será aberto. Ok? E esta forma é extremamente interessante para organizar o nosso código. No entanto, eu referi no início deste vídeo que nós temos uma forma de também podermos introduzir aqui instruções que permitem organizar o nosso código. Uma das instruções extremamente útiles e que eu acho que é fundamental existir sempre é a questão do comentário. Ora, o que é que é um comentário no nosso código? Se repararem, aqui nós temos um vasto conjunto de instruções organizadas de forma sequencial e que estão a dizer permanentemente para que o valor texto, o valor da propriedade texte da caixa texto, seja alterado para João Ribeiro. Ok? É evidente que se eu executar esta programação, vamos verificar primeiro se ela não contém erros. Ok? Aparentemente não. Claro que se eu clicar aqui em executar, o que vai acontecer é João Ribeiro. Porquê? Porque estão aqui várias instruções consecutivas executivas, exatamente com o mesmo tipo de função. Se eu aqui tenho João Ribeiro, João Ribeiro, João Ribeiro, mas no final tenho aqui, por exemplo, apenas João, o que vai acontecer é que quando eu fizer um clique no botão, no nosso comando, no btn, executar, o que vai acontecer é que ele vai executar todas estas instruções de forma sequencial, de cima para baixo, e obviamente que sendo a última instrução esta que aqui está, o valor que vai aparecer é João. Vamos testar. E reparem o que vai acontecer. Lá está João. Ok? Ora, o interesse deste vídeo não é propositadamente aqui mostrar que a execução é feita desta forma, etc. Penso que até já seria fácil de depreender que assim é. Eu vou, no entanto, fazer o seguinte. Imaginem que eu tenho aqui um método que tem imensas instruções. Eu posso ter um método que pode ter uma centena de linhas de programação. Ora, é conveniente sempre nós utilizarmos aquilo que se designa por comentários do código. E os comentários do código são linhas que não vão ser interpretadas como código de programação. Portanto, são anotações que nós fazemos no nosso código simplesmente para sabermos o que é que uma determinada parte do código vai executar e não propriamente linhas de código que depois vão ser interpretadas pelo computador. Para introduzirmos um comentário no nosso código, nós utilizamos a seguinte forma de escrita. Se quisermos introduzir um comentário numa linha apenas, nós vamos utilizar duas barras. E estas duas barras sequenciais vão, assim que aparecerem, vão automaticamente alterar-se de cor. Porquê? O Visual Studio consegue interpretar que esta simbologia que eu aqui coloquei é a introdução de um comentário. E agora eu posso colocar um comentário ao meu código. Ok? E desta forma o que é que vai acontecer? O meu código não é prejudicado na sua execução porque vai continuar a executar as mesmas instruções. Neste caso são todas as instruções que aqui estão excetuando, obviamente, o comentário que é completamente, enfim, insignificante para a minha aplicação. Isto é, o computador quando estiver a executar a aplicação vai pura e simplesmente ignorar aquele comentário. Obviamente que eu posso colocar vários comentários em diferentes linhas. Ok? Mas, no entanto, existe uma outra forma de nós podermos comentar em várias linhas. E neste caso é um comentário que vai surgir da seguinte forma. Com uma barra e um asterisco. Ok? E esta barra e um asterisco tem um comportamento ligeiramente diferente. Reparem o que é que aconteceu. Assim que eu escrevi a barra e o asterisco automaticamente todo o código restante foi transformado como se fosse num comentário. Ok? E depois, inclusive, há aqui um erro porque ele diz exatamente isto. Está à espera que apareçam o fecho das chavetas. Porquê? Porque todas estas chavetas que marcavam o início e o fecho dos blocos ficaram comentadas. Isto é, ficaram inativas em relação ao código. Ora, eu vou utilizar esta simbologia para criar aqui um comentário com várias linhas. Com mais de uma linha. E por isso mesmo, o que eu vou fazer é, aqui embaixo, vou fazer o fim do comentário. E o fim do comentário faz-se utilizando estes mesmos símbolos mas de forma invertida. Neste caso, colocar primeiro o asterisco e depois, novamente, a barra. E reparem o que é que vai acontecer. Tudo volta ao seu estado normal. Mas eu agora, sempre que adicionar aqui uma linha, eu posso escrever a informação que eu quiser e não tenho que estar a adicionar, sempre no início de cada linha, as duas barras. E, portanto, aqui dentro vamos ter um conjunto de instruções que são comentários ao nosso código de programação. Portanto, temos aqui duas barras para colocar um comentário por cada linha. Temos aqui barra asterisco com asterisco barra para depois podermos colocar comentários aqui da forma que entendermos. Ok? Isto é extremamente interessante porque nos vai permitir perceber sempre o que é que cada porção do código executa. Um outro mecanismo que eu também acho extremamente interessante e eu agora vou apagar aqui estes comentários é o mecanismo das regiões. Ora, o que é que acontece aqui? Da mesma forma que nós temos aqui abrir e fechar blocos nós podemos criar mecanismos dentro dos próprios blocos de código que nos permitem agrupar aqui o código. E, para isso, nós vamos utilizar aqui um mecanismo chamado a região. E a região não é um comentário, mas é um bloco artificial de código. Ora, o que é que significa isto? Eu vou abrir aqui o espaço e reparem o que é que eu vou fazer aqui. Vou colocar o sinal cardinal. E assim que eu coloco o sinal cardinal, ele estranhamente fica encostado do lado esquerdo. Tudo bem. Logo depois, com letra minúscula, eu vou escrever REGION. Ok? E reparem que assim que eu terminei de escrever REGION, ele automaticamente foi-se alinhar com o meu código anterior. Agora, quando eu colocar aqui um espaço, eu vou escrever o nome desta minha região. E, portanto, posso chamar-lhe REGIÃO 1. Quando eu pressionar a tecla RETURN, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que fechar esta região. Ora, o fecho desta região faz-se da seguinte forma. Cardinal e agora AND REGION. Isto é, fechar região. Tudo junto. Não pode ter espaços. E reparem como automaticamente o Visual Studio criou aqui a simbologia que habitualmente existe para os blocos de código normal. Ora, significa isto que dentro deste espaço que aqui está, eu posso simplesmente agarrar neste texto e colocá-lo naquele espaço. Ok? Claro que ficou aqui um bocadinho de lixo. Vamos aqui organizar isto como deve ser. Vamos colocar aqui CAIXA. Vamos pressionar a tecla T3 vezes e vamos colocar ali. E reparem o que é que vai acontecer. Eu agora vou eliminar aqui o texto. Reparem que eu tenho aqui comentários a verde, mas tenho aqui uma região que, na prática, não é nenhuma instrução de código. É sim apenas um mecanismo de organização do meu código. E reparem que é que eu posso agora fazer simplesmente fechar este espaço e dentro do meu bloco definido pelas chavetas, eu tenho uma região de código que está escondida. Para ver o texto que lá está dentro, bastará colocar ali o cursor sobre o espaço da região e automaticamente é mostrado numa pequena caixa o texto que lá está colocado dentro. Se eu quiser editar o texto que ali está, é muito simples. Bastará fazer aqui um duplo clique ou clicar ali no sinal mais e automaticamente o espaço vai ser aberto. Eu posso continuar a acrescentar aqui instruções. Obviamente que estas aqui serão com erro, mas eu vou usar aqui o copy-paste para colocar mais instruções e a minha região pode aglomerar um conjunto muito vasto de instruções de programação. Se eu quiser alterar o nome da minha região, bastará aqui selecionar este texto e região com nome alterado. pode conter espaços, não tem qualquer espécie de problema. Reparem o que é que acontece quando eu fecho. Desaparece aqui o region e fica apenas o texto que identifica esta região. Há aqui um dado também importante no que diz respeito às regiões e que é o seguinte. O Visual Studio tem um mecanismo automático de inserção de texto chamado code snippets. E o code snippets basicamente o que é? O Visual Studio consegue identificar quando eu estou a escrever, por exemplo, region region Ok? Eu escrevi region e reparem automaticamente ele fez o resultado que já estava anteriormente. Mas reparem que eu agora vou apagar e vou escrever region e quando eu estou a escrever e ainda não terminei a escrita deste meu... do region, da palavra region aparece-me aquilo que se designa por Code Snippet for Region. Ora, o que é que é um Code Snippet? É um conjunto ou uma estrutura de texto já previamente concebida para facilitar a minha escrita do código. Neste caso concreto para facilitar a escrita da estrutura region. Porquê? Se eu chegar aqui e escrever reg e ele interpretar que existe um código snippet para o sistema region então eu posso fazer aqui um duplo clique ou pressionar a tecla Tave Ok? Aquela que fica por cima do Capsule Se eu pressionar a tecla Tave ou fizer aqui um duplo clique eu vou colocar ali Region e agora reparem o que é que vai acontecer se eu fizer Tave. Ok? Eu pressionei a tecla Tave e ele automaticamente vai me criar a estrutura do Region. É conveniente que testem isto no vosso computador para perceber os mecanismos porque às vezes parece que não funciona porque estamos a fazer na sequência errada. Eu vou repetir vou aqui eliminar tudo vou escrever aqui Region Ok? E agora um Tave e outro Tave e agora o que vou fazer é atribuir o nome da região Nova Região Ok? E assim que eu pressiono Enter toda esta instrução está escrita e reparem que eu não tive que escrever o End Region neste caso. Ok? Estes são alguns dos mecanismos importantes para a organização do nosso código com certeza que durante a construção desta série de vídeos iremos ter ocasião de verificar outras instruções. Para terminar este vídeo apenas dizer o seguinte muitas das vezes vamos utilizar aqui para a exemplificação da sintaxe do C Sharp vamos utilizar o sistema de comentários exatamente para esconder o código de programação. Vamos imaginar que durante os nossos exemplos nós pretendemos que o computador não execute estas três instruções. Muito bem, nós poderíamos simplesmente selecioná-las e apagá-las. Ok? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que elas lá fiquem porque eu não quero ter que as voltar a escrever. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar todo o conjunto de instruções e posso usar uma tecla que está aqui em cima que é esta tecla daqui que diz Comment out the selected lines isto é colocar como comentário aquelas linhas selecionadas e reparem então se eu agora clicar aqui todas elas vão ficar comentadas. significa isto que quando o computador for a ler o meu código de programação vai chegar aqui e não vai interpretar estas linhas porque elas estão identificadas como sem documentários. Se eu quiser voltar atrás bastará selecionar um bocadinho de cada uma das linhas e clicar aqui neste botãozinho que diz Uncommented Selected Files e elas automaticamente vão retirar daqui estas barras iniciais e vou ficar outra vez com o nosso código de programação. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau.